Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança, eu sou o pastor Wanderlei Andrade e eu tenho a alegria de compartilhar com você mais um episódio do Manhã de Esperança. Nesse episódio nós vamos abordar com você o assunto dinheiro. Eu quero chamar sua atenção para o tema, porque é um tema muito importante, tanto para mim quanto para você. Todos nós sabemos que o dinheiro é importante. Mas o que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que Eclesiastes fala sobre dinheiro? Salomão foi um homem rico, muito rico, um dos mais ricos da Terra. E ele tem alguns conselhos práticos para nos entregar em Eclesiastes. Então, você ficando comigo nesse vídeo, eu quero te mostrar a riqueza em três perspectivas e eu quero te dar ao final oito conselhos práticos sobre finanças. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Manhã de Esperança existe para abençoar a sua vida. Então, se você se inscrever no canal e der o seu like, outras famílias serão alcançadas. Por isso, a necessidade de você se inscrever para também nos ajudar na propagação da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o tema que nós estamos propondo para hoje. Você sabia que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor? Talvez você nunca tenha pensado isso. Eu já fiquei surpreso com esse tema, por isso eu resolvi estudá-lo. E no vídeo de hoje, eu quero te apresentar exatamente essa perspectiva. Três Perigos da Riqueza e oito Conselhos Práticos sobre Finanças. Fique comigo até o final e eu creio que certamente você será abençoado. Por que a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor? Eu tenho para mim esta resposta, porque corremos o risco de amar mais as coisas do que as pessoas. Muito cuidado. Uma tendência nossa, às vezes, é amar mais as coisas do que as pessoas. E quando a Bíblia fala de dinheiro, não exatamente está falando apenas de dinheiro, papel moeda, mas está falando de bens, riquezas, posses, títulos, honras. Tudo isso são coisas que podem atrapalhar e trazer desgaste para os nossos relacionamentos. Eu convido você a ficar comigo para aprendermos sobre esses três perigos e os oito conselhos práticos que eu quero te dar no dia de hoje. O versículo principal que nós vamos meditar hoje é o capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão e vaidade. Como nós podemos ver, Salomão não é contra a riqueza. Ele está preocupado com os perigos que as riquezas podem trazer. Por que isso? Porque Salomão foi um homem muito rico. Ele conseguiu lidar com muito dinheiro. E ele conseguiu perceber o quanto o dinheiro traz perigos e enganos, falsas expectativas, falsa segurança para a nossa vida. Por isso, a preocupação de Salomão em nos alertar sobre esse tema. Os três perigos que a riqueza podem trazer para nós estão expostos nesse próximo slide que eu quero chamar a sua atenção. A riqueza é a causa de muita ganância. O lucro da riqueza nunca produz satisfação. E a futilidade e a insegurança da riqueza. Quando nós observamos o texto de Eclesiastes capítulo 5, e eu li para você o versículo 10, né? Mas é a partir do versículo 8, no capítulo 5, que Salomão vai trazer as referências sobre esses três perigos da riqueza. Quando nós examinamos o texto com calma, nós vamos perceber que, na verdade, a corrupção existe em todos os níveis. Às vezes a gente acha que só o rico que rouba, só o rico que é corrupto. Na verdade, a corrupção está em todos os níveis. No mais pobre, do pau pérrimo, até o rico ou mais rico. Isso não tem uma regra. Uma coisa que você precisa aprender hoje e guardar o seu coração de frustrações é que a corrupção nunca será extinguída. Nós podemos diminuí-la com ações, com implementações, com programas, campanhas, com conscientização. Mas a corrupção é um mal interno. Ela está no homem por causa do pecado. E o pecado levou o homem a ser inclinado, muitas das vezes, à corrupção e aquilo que não é agradável a Deus. Uma outra questão que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia mostra claramente que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos, Paulo fala isso em Romanos 3, versículo 10. E ele mesmo dá a resposta. Olhando para Romanos 3, versículo 23, nós vamos encontrar a resposta. Por que não existem justos? Porque todos pecaram. Essa é a afirmação que Paulo traz lá em Romanos, capítulo 3, 23. Mas dentro do próprio livro de Eclesiastes, nós temos essa informação. Lá no capítulo 7, versículo 20, que eu vou ler para você, diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Você percebe? É a mesma realidade, é a mesma sentença. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Paulo em Romanos. E a mesma sentença. Provavelmente, Paulo leu Eclesiastes. E aí a importância. Paulo, um homem tão sábio, tão erudito, ele lembrou-se dos conselhos de Eclesiastes que eu quero trazer para você nesse episódio. Portanto, não confie na instabilidade das riquezas. Apóstolo Paulo, quando nos ensina na sua carta a Timóteo, dando conselhos ao jovem pastor Timóteo, ele vai falar dessa realidade. Nós não podemos esquecer que tudo que existe na terra, o proveito que o homem tem da terra, do campo cultivado, do rei ao mais pobre. Todos estamos debaixo da mesma soberania, da mesma vontade de Deus. Deus dá o alimento ao pobre, Deus dá alimento aos animais, Deus dá e provê alimento para o rico. Porque todos nós estamos debaixo da mão soberana de Deus. Portanto, não confie na riqueza ou nos bens que você possui, porque, na verdade, isso pode trazer uma falsa segurança, uma falsa ideia de que estou bem, estou seguro, porque eu tenho recursos, porque eu economizei e eu guardei. No segundo perigo que Eclesiastes vai trazer, Salomão escrevendo Eclesiastes, ele vai falar sobre o lucro da riqueza, que não produz satisfação. E aí inclui o versículo 10, que nós já lemos, mas o 11 e o 12 também. Pois quanto mais se ganha, mais se quer. Esse é o assunto desta reflexão e que nos traz até constrangimento. Isso me lembra o que Jesus deixou escrito para nós no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, versículo 20. Preste atenção no que Jesus diz lá em Mateus 6, versículo 24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você vai aborrecer um e agradar o outro, ou vai agradar um e aborrecer o outro. Esse é o reciclo-chave também para a nossa reflexão de hoje. Na verdade, quando Jesus diz não podeis servir, Jesus está afirmando que é impossível servir a Deus e as riquezas. As riquezas ali é uma personificação de Mamon, um Deus deste século que concorre diretamente tentando espaço no nosso coração e na nossa mente. Quantas pessoas, quantas famílias não se perderam, não foram desconstituídas, descontinuadas por causa do foco errado nas riquezas. Eu acabei de citar e eu quero ler com você o auxílio de Paulo, o Atimóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Você percebe como é importante esse tema dinheiro? Você entende por que há muito perigo com relação ao dinheiro? E aí eu tenho, para mim, um pensamento que norteia a minha mente com relação ao dinheiro. Eu também sou tentado quando vejo dinheiro, quando percebo que tem possibilidade de ter lucro, de ganhar mais. E aí eu me lembro de uma frase que eu carrego comigo. O dinheiro, ele não tem vontade própria, mas ele pode ser seu senhor ou seu escravo. Eu e você é que decidiremos. E eu quero deixar essa pergunta para você e você pode deixar respostas nos comentários aqui embaixo sobre esse vídeo. Você tem certeza se você é o senhor ou se você é escravo do dinheiro? Uma boa pergunta para refletir. Continuando no nosso estudo de hoje, e eu tenho coisas preciosas para entregar, fique até o final e perceba as preciosidades que nós encontraremos nessa reflexão de hoje. Se existe algo do qual eu e você precisamos nos preocupar, é o vício gerado pelo dinheiro, pelo correr atrás do dinheiro. Por isso que Salomão escreveu na Eclesiastes, ele vai dizer que isso vai gerar um grande vazio, porque a vida, quando ela é vivida em torno dos bens, dos bens materiais, do ter e não do ser, causa no final grandes frustrações. É um grande engano achar que o dinheiro vai trazer felicidade. O dinheiro ajuda, nós precisamos dele, mas não podemos afirmar, segundo a Bíblia, que ele traz para nós felicidade. E como eu te prometi, agora eu quero te entregar oito conselhos práticos sobre finanças. Primeiro conselho, gaste menos do que você ganha. Faça orçamento mensal, que coisa difícil, né? É gerar essa disciplina. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou dividir com você a minha experiência. Eu, quando recebia esses ensinamentos, eu fazia orçamento mês sim, mês não. Aí passava dois meses sem fazer, quando apertava, que eu me descontrolava, aí eu voltava para o orçamento. Agora, eu já me disciplinei a fazer orçamento mensalmente, porque isso me trouxe um bom hábito e eu vi resultados na minha vida financeira. Terceiro conselho, freie seus impulsos consumistas. Você precisa perguntar se realmente é necessário aquela compra, se você realmente precisa daquilo, e se esse é o momento. Você precisa planejar uma compra para não comprar compulsivamente. Evite comprar a prazo o quanto você puder, porque a compra a prazo, ela nos deixa refém do vendedor. Quando você tem o dinheiro, juntou e vai comprar, você tem o poder da compra, você está na vantagem para negociar desconto, você está na vantagem para negociar até mesmo um produto melhor, porque você tem o recurso em mãos, você pode encontrar a melhor oferta, você pode esperar o momento certo para a compra. Existem produtos que, num determinado período do ano, eles baixam de preço. Por exemplo, qual a melhor data, período para se comprar um ar-condicionado? É no inverno, não é no verão. Então, o que você vai fazer? Juntar dinheiro, fazer igual a formiga, né? Juntar, juntar e ter o recurso na mão para a sua próxima compra ser uma compra à vista. E eu quero te falar uma coisa, comprar à vista é muito bom, e você vai perceber isso quando você conseguir fazê-lo. Quinto conselho, viva com simplicidade. Daqui a pouco nós vamos ver um slide em que a gente comenta um pouco melhor esse quinto conselho. E fica comigo aqui que você vai receber essa instrução também para a sua vida. O sexto conselho que eu quero deixar para você é procure adquirir o hábito de poupar. Guarde sempre uma parte dos seus recursos. Eu recebi um conselho que tem me ajudado e eu tenho tentado praticar ele. Às vezes eu consigo, às vezes não. Eu vivo pela fé e nem sempre tenho recurso para tudo. Deus sempre manda, mas às vezes manda certinho, às vezes manda sobrando. Mas um hábito que eu tenho adquirido é de gastar 70% e guardar pelo menos 30%. Isso tem sido muito bom para a minha vida financeira e isso me ajudou a economizar recursos. O sétimo conselho que eu quero dar para você, honre o Senhor com os seus recursos. Ser fiel a Deus é algo que nos ajuda, porque a Bíblia diz lá em Malaquias 3, 11, que ele vai repreender o devorador por amor de nós. Então, é um conselho muito bom. E o último conselho, que não é menor, maior, não é o mais importante, mas que é tão importante quanto os outros. Você e eu precisamos aprender a ser generosos. Faça da sua vida, faça da sua vida financeira, inclua na sua vida financeira o estilo de ser generoso. Dê ofertas, pratique a generosidade. Depois, se você puder, leia o versículo de Provérbios 11, 24 e 25. E quanto a essa questão de ser fiel e generoso, todas as vezes que eu venho nesse tema, eu me lembro desse texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5. Não te fadigues para ser rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Tem uma versão que diz que as riquezas, elas são perigosas, porque hoje você tem ela em mãos, mas elas podem criar asas e voarem. Quantas histórias, eu e você já não ouvimos de pessoas que eram ricas, bem-sucedidas e ao final perderam tudo. Um evento na história do Brasil que marca profundamente a nossa geração foi o Plano Collor. Você sabe, eu soube, pessoas morreram infartadas porque tinham acabado de vender o imóvel, guardaram o dinheiro no banco e o presidente Collor, com seu plano, simplesmente surrupiou com o direito o que ele tinha como presidente. Ele fez isso debaixo de lei, debaixo da autoridade e da justiça, mas ele causou grande prejuízo a muitas famílias. Cuidado, não confie na instabilidade das riquezas. Esse é um conselho muito prático e muito importante para mim e para você. Existe um outro texto que eu também gosto muito de citá-lo, ele aparece aqui para você. O segredo da prosperidade é dar. Eu sei que nos seminários sobre finanças, eu sei que quando você recebe algum curso nessa área, você vai aprender a economizar, economizar, economizar. Sim, é importante economizar, mas o segredo para se tornar uma pessoa próspera é dar. E a base bíblica é Lucas 6, 38, que diz assim, dar, dai e ser-vos-a dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida que vos medides a vós, vos medirão a vós também. Você precisa entender isso. Dar é privilégio. Ser generoso é uma grande virtude e causa um bem tremendo a nós. Para encerrar o nosso momento, eu quero recapitular com você os oito conselhos que deixamos para você. Você talvez esteja preocupado, foi muito rápido, não deu para ver tudo, mas agora nós vamos entregar aqui bem calmamente os oito conselhos práticos para você. Gaste menos do que ganha, faça orçamento mensal, freie seus impulsos consumistas, evite a compra a prazo, viva com simplicidade. Procure adquirir hábitos de poupar. Honre ao Senhor com seus bens, com seus recursos. E por último, não menos importante, dê ofertas, pratique a generosidade. Se você conseguir seguir esses conselhos, você certamente dará uma guinada na sua vida financeira. E eu quero pedir que você deixe nos comentários aqui qual desses conselhos você mais precisa praticar. Esse conselho prático, eu ouvi uma vez e eu memorizei ele para mim. É um conselho muito importante. Antes de comprar qualquer coisa, você precisa fazer essas perguntas. É desejo ou é necessidade? Já verifiquei a relação custo-benefício. Você lembra de pelo menos duas coisas que você comprou, não precisava, comprou por impulso e elas estão encostadas. Elas estão ainda na gaveta ou elas estão ainda com rótulo. Porque não era necessário. Haverá despesas de manutenção? Eu posso suportar essa despesa? Algo mais importante, hoje eu devo gastar? Onde eu devo gastar? Eu devo investir em algo? Esses detalhes vão ajudar você a tomar a decisão certa. E aí, eu quero encerrar, caminhando já para a conclusão desse vídeo de hoje, eu quero dar a você essa referência que também tem me ajudado muito a refletir sobre o dinheiro. é comum, você já deve ter ouvido esse pensamento, né? É comum as pessoas comprarem algo que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que menos gostam. É impressionante, né? Como nós somos impulsionados nas campanhas natalinas, nas compras impulsivas, quantas vezes nós compramos coisas, às vezes para impressionar alguém porque estava na companhia de alguém. Cuidado, isso também é um perigo e pode ser uma grande cilada para mim e para você. Quantas pessoas você não conhece, talvez você que esteja me assistindo agora está preocupadíssimo com suas finanças porque ela está em desordem e eu quero orar por você. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, se você clicar ali, você vai ser encaminhado para uma página onde você pode descrever o seu pedido de oração ou solicitar um aconselhamento pastoral. Eu posso te ajudar, estou à disposição para isso. Esse é o meu ministério, mas eu quero aproveitar esse momento para orar brevemente pela sua vida e pelas suas finanças. Deus, eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã e eu quero pedir que o Senhor, por tua graça e misericórdia, possa ajudar a meu irmão, essa minha irmã a vencer os obstáculos, aquilo que está travando a sua vida financeira, aquilo que tem impedido essa pessoa de avançar para ter dias melhores nas finanças. Eu sei, pai, que esse é um tema que nos preocupa. Então, traz a solução, dá a estratégia, dá a sabedoria, dá a ela visão sobre a realidade da vida financeira que ela está tendo e a possibilidade de um caminho diferente, que é o caminho pela tua palavra, o caminho da obediência, o caminho da sabedoria, o caminho que o Senhor traçou para nós, para nós vivermos com vida em fartura, com vida abundante para a tua glória. Eu abençoo a casa desse meu irmão, a família desse meu irmão, as finanças, os recursos que ele tem ganho, que ele seja orientado pelo Senhor, em cada decisão. Dá a ele a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E eu termino este momento com você, agradecendo por você ter ficado aqui, mas também deixando para você esta frase que tem sido a nossa alavanca motora. Tenha sempre esperança. Até o próximo episódio. No próximo episódio, amanhã, nós falaremos sobre o que é melhor, a sabedoria ou o conhecimento. Parece que estamos falando da mesma coisa, né? Vem comigo, amanhã, você saberá a diferença ou o que é melhor, a sabedoria ou o conhecimento. até lá, aguardo você amanhã, nesse mesmo horário. E aí o que é melhor?